O Rappling foi, sem dúvida, a maior experiência que eu já vivi. E eu não me arrependo de forma alguma de ter participado. E eu nunca tinha convivido no final de semana com pessoas tão dispostas e com tanto amor. As minhas ideias também começaram a mudar. E o que eu achava que era certo passou a não fazer mais sentido. Porque existia algo que eu não conhecia e eu tive a oportunidade de conhecer lá. Hoje a minha vida reflete tudo o que eu vivi no Rappling. E não tem como não lembrar de como é especial e diferente. Quem nunca participou não se arrependeria de viver um final de semana tão incrível como o do Rappling. E aí O Rappling O Rappling O Rappling